Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Renata Carbonero e no vídeo de hoje eu trouxe para testar juntinho com vocês uma máscara de cílios diferente, que ela tem um sistema giratório no aplicador dela para dar dois efeitos nos cílios. O efeito de volume e também um efeito de comprimento, alongamento, que é essa máscara aqui da Kiko Milano, a Twistable. Ela vem nessa embalagem aqui, embalagem bem bonita, né? Os produtos da Kiko sempre tem essas embalagens bem lindas. E tem aqui escrito, né? Twistable, volume e alongamento, né? Comprimento dessa máscara. Então eu vou abrir aqui juntinho com vocês. Ela tem 7ml e meio de produto. E tem esse sistema aqui giratório, né? O sistema Twist, que é o tchan dessa máscara aqui, que promete esses dois tipos de efeito. O efeito volumoso e com curvatura e o efeito de alongamento, comprimento e definição. Então eu vou abrir aqui para vocês verem junto comigo o aplicador dela, ó. É um aplicador bem grandão. Deixa eu mostrar aqui para vocês de pertinho, ó. É um aplicador bem grandinho, tá vendo? E aí, desse jeito que tá o aplicador, assim, nessa posição, é para dar o efeito de alongamento, comprimento e definição. E se a gente girar aqui, deixa eu girar aqui com vocês, no sentido anti-horário, ela vai torcendo, ó. Deixa eu ir para o lado aqui para vocês verem. Tá vendo? O aplicador fica torcidinho, que é esse efeito aqui, ó. Twist, para dar o efeito de volume nos cílios. Então, depois a gente pode, ó, distorcer. É só girar o contrário aqui, então, que ela torce e distorce. Então, eu vou torcer de novo para vocês verem, ó. Aqui ela é normal, tá vendo? Para o efeito de alongamento e definição. E quando eu torço ela, tá aqui o efeito espiral dela, para dar o volume nos cílios. Então, do lado esquerdo, do meu lado esquerdo aqui nos olhos, eu vou estar usando nos meus cílios ela assim, com o aplicador desse jeitinho, que é para dar alongamento, comprimento e definição. E depois, do lado direito, eu vou estar usando ela torcidinha aqui, o aplicador, para a gente ver o efeito do volume e ver as diferenças, né? Para a gente comparar essa máscara aqui. É uma máscara preta. No site está falando, né, que ela é ultra preta, que ela tem uma fórmula elástica, essa máscara de cílios aqui, e que ela não deixa gruminhos acumulados nos cílios. Não é uma máscara à prova d'água. Antes de testar, gente, eu vou pegar o meu espelho aqui para me ajudar, que é o espelhinho desse blush aqui, ó. Vou mostrar para vocês, está vendo? Que é um blush também da Kiko, uma edição de Natal, uma edição limitada aí, de Natal de 2022, acho que foi. E esse blush dura horrores. E eu vou passar aqui juntinho com vocês, aproveitar que eu vou precisar do espelhinho, porque muita gente ficou maravilhada com esse blush aqui, que eu usei esses dias no Reels e no Stories no Instagram, que ele brilha demais. Dá uma olhada. É um blush iluminador da Kiko, está vendo? E aí tu não dá, Renata, mas é edição limitada, já acabou, né? Que era do Natal. Mas, gente, a Kiko, ela tem muitos blushes com esse mesmo efeito, assim, e a mesma cor também. Tem cores diferentes e com esse efeito iluminador. Dá uma olhada. Que lindo que fica. Está vendo? Tem bastante tipo de blush desse jeito no site deles. E vocês também podem comprar no site da Glamourosa, que foi de onde eu recebi esse blush aqui. Eu vou deixar, inclusive, o link da loja Glamourosa, que é uma loja de produtos importados de Portugal, bem aqui embaixo, na descrição do vídeo, junto com o meu cupom de desconto para vocês, que lá tem muitos produtos da Kiko e também de outras marcas importadas incríveis. Ou se tiver uma loja da Kiko na sua cidade, você também pode comprar por lá. Ou através do WhatsApp da Kiko também, no perfil do Instagram deles. Enfim, olha que blush mais linda. Agora, vamos usar o espelhinho para aplicar a máscara. Peguei o produto aqui. Então, vamos lá. Do meu, do lado esquerdo, né? Então, vou começar aplicando. Fica em zigue-zague, igual fala no site, ó. É uma fórmula bem fluida mesmo. O site estava falando, né, que é uma fórmula fluida. Eu já senti que ela realmente é uma máscara mais fininha. Mas olha, gente, eu nem estou passando certinho aqui, nem estou enxergando direito, mas eu estou vendo já que ela está alongando, dando comprimento para os cílios, ó. Vou colocar assim, passando em zigue-zague. E vou aplicar também nos cílios inferiores. Nossa, gente, eu só estou encostando na parte de baixo dos cílios e olha o tamanho que está ficando. Gente, realmente está dando um alongamento aí. Vou dar uma penteadinha aqui que eu tenho uns cílios que nasceu torto. Olha, uma camadinha que eu passei, que eu fiquei acertando aqui porque eu tenho uns cílios bem tortinhos aqui em cima. Mas essa é uma camada que eu passei da máscara. Dá uma olhada com e sem. Deu uma bela alongada, né? Olha, veio na sobrancelha, eu achei que alongou bastante. Faço assim, eles chegaram na sobrancelha dos cílios, ó. Vamos passar mais uma camadinha, duas camadas? Geralmente, eu passo uma camadinha de máscara de cílios, mas para testar, gente, eu já achei que uma camada ficou excelente para mim, para o meu dia a dia, está ótimo. Mas vamos testar com duas camadas porque eu sei que tem gente que adora usar mais de uma camada de máscara de cílios. Então, a gente passa também para ver como é que fica, né? Olha, eu vi que essa máscara realmente, ela é bem pigmentada, fica bem pretinha mesmo. E os meus cílios, gente, estão ficando enormes. Eu nem estou conseguindo fazer o movimento de zigue-zague direito. Estou pegando mais assim, ó, da raiz e puxando para ver. Uau! Vou passar mais um pouquinho aqui embaixo. Olha aí, com duas camadas. O que vocês acharam, hein? Duas camadas de máscara. deu uma boa diferença, né? Eu estou vendo aqui, ó. E uma coisa que eu gostei, realmente não ficou os gruminhos. Olhem só. Não ficou os gruminhos acumulados que algumas máscaras deixam. E uma coisa interessante, né? Lembrando que esse efeito que eu usei do aplicador aqui foi o de alongamento e definição, né? Para dar mais comprimento aos cílios. Já usei outras máscaras que prometiam o alongamento nos cílios, né? Esse efeito de comprimento. E eu achei que meus cílios ficavam com aquelas perninhas parecendo perninhas de aranha, sabe? Quando fica tudo assim nos cílios. Ficavam bem fininhos. Essa aqui eu achei que não. Achei que ficou bem encorpado. Olhando aqui, ó. Estou olhando bem de pertinho. Achei que os meus cílios ficaram bem encorpados. Realmente deu esse alongamento. Mas ficou assim... Como é que eu posso dizer? Deu uma preenchida, né? Deu um leve volume ali também que não deixou parecendo aquelas perninhas de aranha. Agora vamos testar o efeito do aplicador que é para dar volume nos cílios, né? Volume e curvatura. Que é torcendo aqui e girando o aplicador. Então vamos girar. Olha só como que ele gira, gente. Que legal. Então já está aqui com o efeito espiral. Está focando para vocês verem. Bem bonitinho. E vamos lá. Vamos fazer duas camadas também. Vou fazer a primeira aqui para a gente ver e depois a segunda. Nossa, gente. A curvatura está linda, hein? Eu achei que a curvatura não seria tanta, apesar de estar prometendo, né? Geralmente a gente vê primeiro o volume. Eu estou vendo aqui os meus cílios mais curvados. Vocês também estão conseguindo ver? Vou aplicar até certinho aqui do jeito que sugere no site, que é o famoso zigue-zague. Eu tenho dificuldade de fazer em zigue-zague. Eu vou só puxando assim, mas eu quero fazer para ver realmente o efeito da curvatura e o efeito de volume. Então apliquei aqui uma camadinha e agora vamos para a segunda. Olha, eu estou gostando, viu? Estou gostando. Vamos ver aqui a segunda camada desse efeito com volume. E eu não tenho Corvex, gente. Preciso comprar um Corvex. E eu lembrei, olhei agora que eu aplicando, falei, nossa, parece que eu apliquei Corvex. Realmente está vindo curvatura e volume. Estou passando em todos os cílios. Pisquei e borrei. Mas olha isso. Gente. Gostei bastante, viu? E aí, o que vocês acharam, hein? Estão vendo a diferença? Desse lado, eu usei o aplicador com efeito de alongamento, definição, mais comprimento para os cílios. E deste outro lado aqui, eu usei o aplicador torcidinho para dar o efeito de mais volume, mais preenchimento e curvatura para os cílios. Eu gostei bastante, viu? Dos dois lados. E realmente, eu enxergo desse lado aqui, ele mais preenchido. Vê se vocês conseguem ver, ó. Com esse efeito mais volumoso. Aqui eu enxergo eles um pouquinho mais separadinhos, que, né? É a definição. E aqui deste outro, principalmente olhando reto, assim, eu consigo ver esse daqui mais preenchido. Esse lado é o efeito do volume. E realmente tem a curvatura. Achei bem bonito, viu? Meu favorito ainda é o efeito de volume, que eu sinto que fica com a raiz dele mais, realmente mais preenchida, assim, mais pretinha, né? Porque dá esse volume. Mas os dois efeitos são bem bonitos. São até bem parecidos. O que eu consigo enxergar realmente, de fato, que eu percebi, é que é o volume, ó. Porque até a curvatura, eu achei que esse lado também ficou bem curvadinho os cílios. Que os dois efeitos são lindos e funcionam muito bem, a gente não pode negar, né? Gente, é uma máscara muito legal pra você ter, né? Se você gosta aí de volume ou de alongamento, você pode escolher qual você quer usar, que dia que você tá mais afim de ter alongamento nos cílios, ou o dia que você quer mais volume. Então, é uma máscara bem prática, uma máscara dois em um, vamos dizer assim, né? E como eu disse, vocês podem estar adquirindo os produtos da Kiko nas lojas físicas da Kiko Milano, também no WhatsApp deles, que eles têm, que eles vendem pelo WhatsApp, ou pela loja Glamurosa, que eu vou deixar o link bem aqui embaixo na descrição do vídeo, que é uma loja de maquiagens importadas, que tem ótimos produtos, inclusive das marcas Kiko Milano. E eu vou deixar também pra vocês o meu cupom de desconto pra ganharem até 10% de desconto na primeira compra de vocês. É só usar, que chama Renata Carbonero, o cupom. Coloca lá no carrinho na hora de fazer sua compra, que vocês vão ter um descontinho aí. Além dos produtos da Kiko Milano, também tem na Glamurosa outros produtos de marcas incríveis, marcas importadas, que eles entregam aqui no Brasil. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui pra eu saber. Me deixa também nos comentários o que você achou do efeito dessa máscara, se você viu realmente a diferença, achou que um lado tá mais curvado, com mais volume, que o outro realmente tá mais alongado, com mais comprimento. Me conta aqui que eu quero saber. E não esquece também de se inscrever no canal e clicar no sininho, assim toda vez que tiver vídeo novo por aqui, o YouTube vai te avisar. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho